Nos próximos capítulos da novela Travessia, Kiara vai descobrir quem é sua mãe verdadeira e onde ela foi enterrada. A menina terá um pesadelo com a mãe, onde ela pedirá pra filha abrir a sua cova. Kiara pedirá ajuda do Ari e vai abrir o caixão da mãe. Quando ela retirar a tampa, vai perceber que é tarde demais. Kiara vai ter a pior surpresa da sua vida e vai gritar. Minha nossa, isso não pode ser. Tudo poderá acontecer quando Guerra e Cidália estiverem discutindo por conta de Débora. Nervosa, a mulher fala. Eu já disse mil vezes que nada do que você me contou até agora faz sentido, Guerra. O empresário manda. Fala baixo, Cidália. A Kiara está aqui em casa. Já pensou se ela escuta você dizer essas coisas? Sem contar que eu já pedi inúmeras vezes pra gente não tocar nesse assunto. Nesse momento, Kiara se aproxima. E ao notar o tom da conversa entre os dois, decide escutar por trás da porta. Sem imaginar que a menina está ouvindo tudo. Cidália aconselha. Você precisa tomar cuidado com a própria Kiara. Já imaginou se ela descobre que o verdadeiro nome da mãe dela é Débora? Que essa história toda que você inventou não existe? Guerra interrompe e manda. Para de falar essas coisas, Cidália. A Kiara nunca vai descobrir sobre a Débora. Nunca. Não vai saber que nós fomos namorados. Nem que ela me traiu. Ela também não vai saber sobre o acidente e nem sobre nada. E eu espero que você não toque mais nesse assunto. Em choque com tudo que escutou, Kiara começa a passar mal e fica bem perto de ter um treco. Sozinha, a mimada começa a andar de um lado para o outro e diz. Não. Isso não pode estar acontecendo. Não pode. Então quer dizer que a minha vida toda foi uma mentira. A minha mãe não se chamava Bianca. Eu tenho que descobrir quem é essa Débora. Tenho que descobrir tudo sobre ela. Com toda a pressa do mundo, Kiara aproveita o momento em que seu pai sai acompanhado de Cidália. E começa a mexer em todos os arquivos e pastas que encontra nas coisas de guerra. Poucos instantes se passam até que a moça descobre o nome completo de Débora e pesquisa na internet. Diversas fotos da loira aparecem na internet. Kiara começa a chorar e pergunta. Será que é ela? Será que ela é minha mãe? Kiara continua pesquisando até que descobre o hospital em que sua mãe perdeu a vida. Sem perder tempo, Kiara sai de casa, corre até lá e procura alguém que trabalhava na época. Uma enfermeira aparece e conta. Eu sinto muito, mas eu não posso compartilhar esse tipo de informação. É tudo muito sigiloso. Kiara interrompe e diz. Acho que você não entendeu com quem está falando. Eu preciso dessas informações e eu pago o quanto for. O suficiente para mudar a sua vida. Kiara suborna a enfermeira até que ela decide abrir a boca. A profissional confere que não tem ninguém por perto e conta. Eu estava de plantão na noite em que a Débora deu entrada aqui. Ela tinha sofrido um acidente de carro horrível. Muito feio mesmo. Parece que o caminhão bateu de frente. Enfim, ela chegou aqui e não resistiu aos ferimentos. Kiara diz. Tá, não me ajudou em nada. Eu quero saber mais coisas. Eu quero todas as informações que você tiver. A enfermeira conta. Ela estava grávida. A bebê quase não nasceu. Foi por pouco. Mas o médico conseguiu fazer um milagre. A bebê foi salva, mas a mãe não resistiu. Nós encontramos apenas um contato de emergência no telefone dela. Era o número daquele empresário famoso. O Guerra. Kiara começa a ligar todos os pontos. E a enfermeira continua contando. A bebê não tinha para onde ir. A Débora não tinha amigos. Não tinha família. A bebê estava indo para um abrigo. Choque na mesma hora. Começa a tremer e disfarça. Débora? Eu não conheço nenhuma Débora. Kiara o interrompe na mesma hora e manda. Para de mentir, pai. Para de mentir, pai. Eu ouvi uma conversa sua com a Cidália. Eu pesquisei. Eu fui no hospital em que a Débora perdeu a vida. Eu descobri que ela é minha mãe. Por que você mentiu para mim esse tempo todo, pai? Por que? Nesse momento, Guerra sente uma pontada muito forte no seu coração. E começa a passar mal. Kiara continua o colocando contra a parede. E fala. Eu te fiz uma pergunta. Você não vai me responder? Fala para mim. Por que você mentiu? A minha vida inteira foi uma mentira. Você é mesmo meu pai? Guerra sente outra pontada e pede. Agora não, minha filha. Eu juro que te explico tudo. Mas agora não. Kiara grita. Agora sim. Eu mereço saber a verdade. Eu preciso saber a verdade. Guerra quase desmaia. Kiara percebe que ele está mal. corta o assunto e se preocupa na mesma hora. Pai. Desculpa, pai. Você quer que eu chame um médico? Com a respiração ofegante por conta da dor, Guerra responde. Eu vou te contar tudo, minha filha. Eu vou te explicar tudo. Ai, tá doendo. Kiara pede. Senta um pouco. Eu vou pegar uma água para você. Eu vou chamar uma ambulância. Guerra diz. Não, não preciso chamar a ambulância. Eu só tenho que respirar um pouco. Kiara continua preocupada e decide não tocar mais no assunto. Por enquanto. Horas se passam e quando a noite chega, todos se deitam para dormir. Antes de pegar no sono, Kiara começa a ver várias fotos de Débora. E emocionada, comenta. Você era tão linda, mamãe. Por que aquele acidente tinha que acontecer justo com você? Eu queria ter te conhecido. Queria escutar a sua parte da história. Uma lágrima de emoção escorre dos olhos da mimada. Ela seca o choro e pega no sono. Mas não demora muito para a cabeça de Kiara ser invadida por um dos piores pesadelos que ela já teve em toda a sua vida. Enquanto dorme, Kiara sonha com Débora. Com um jeito aflito, a mãe da moça se aproxima dela e pede. Você vai atrás do meu caixão, minha filha. Tem uma coisa esperando por você lá. Você tem que abrir o meu caixão. E vai encontrar todas as respostas que está procurando. O que tem no meu caixão vai te surpreender, minha filha. Esteja preparada. De repente, Kiara abre os olhos e fica ainda mais aflita com tudo o que sonhou. A moça olha para todos os lados, tenta se acalmar e questiona consigo mesma. O que foi isso? O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu, será que foi algum aviso? Algum recado? Isso foi muito mais do que um pesadelo. Eu tenho certeza de que foi algum tipo de sinal. Kiara tenta voltar a dormir, mas em nenhum momento consegue pregar os olhos, pensando no sonho que teve. No outro dia, a mimada pula cedo da cama, disposta a fazer o que Débora pediu no sono. Antes de sair de casa, Kiara respira fundo e comenta... Eu nunca pensei que eu faria uma coisa dessas em toda a minha vida. Abrir o caixão de uma pessoa que eu nunca conheci. Mas eu preciso seguir o meu instinto. Eu preciso seguir o sonho que eu tive. Kiara começa a se arrumar para ir ao cemitério, quando Guerra aparece e pergunta... Está tudo bem, minha filha? Será que a gente poderia ter aquela conversa de ontem? Kiara ignora e responde... Agora não dá, pai. Eu tô ocupada e atrasada já. Guerra estranha e questiona... Ué, mas pra onde você vai, minha filha? O que pode ser mais importante do que a nossa conversa? Kiara responde... Outra hora eu te explico. Agora eu tenho que ir porque eu tô atrasada. Com toda a pressa do mundo, Kiara sai de casa sem olhar para trás. Confuso, Guerra pergunta... O que será que a Kiara vai aprontar? Quando ela fica com esse jeito preocupada, é porque coisa boa não vem por aí. Pensativo, Guerra começa a andar de um lado para o outro. Poucos instantes se passam até que Kiara chega no cemitério e pede para localizar o túmulo de Débora. Assim como havia feito no hospital, a filha do magnata suborna o primeiro profissional que a encontra pela frente e pede para desenterrar o caixão de sua mãe. Assim que a sepultura é aberta, Kiara pede para ficar sozinha com o caixão. Quando o funcionário sai, a moça diz... Chegou a hora da verdade. Chegou a hora de descobrir o que você quer me contar, mãe. Eu não tô preparada para abrir esse caixão. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas não tem outro jeito. Eu vou obedecer o seu pedido. Kiara respira fundo e começa a tirar todas as travas do caixão. Enquanto isso, em casa, Gerra sente outra pontada no coração. Cidália se aproxima dele e preocupada pergunta... Gerra, o que você está sentindo? O que aconteceu? Você tá passando mal? Ele responde... Eu não sei explicar. Eu nunca senti uma coisa como essa em toda a minha vida. É como se fosse um mau pressentimento, entende? Como se estivessem tentando me avisar que alguma coisa muito ruim tá pra acontecer. Cidália diz... Eu vou chamar um médico. Gerra interrompe e manda... Não, não é caso de médico, Cidália. É a Kiara. Eu acho que tem alguma coisa muito séria acontecendo com a minha menina. Cidália comenta... Eu disse que essa história de mentir poderia não acabar bem. Mas você não quis me escutar. Mais nervoso ainda. Gerra manda... Me deixa, Cidália. Eu tenho que ir atrás da Kiara. Manda localizar o celular dela. Rapidamente, Gerra sai de casa. Enquanto isso, no cemitério, Kiara usa toda a força que tem pra levantar a tampa do caixão. Quando ela abre, toma um dos maiores sustos da sua vida e questiona... Mas o que é isso daqui? Não é possível. Não tem nada aqui dentro. Onde está o corpo da minha mãe? O que fizeram com ele? Confusa, Kiara repara bem no caixão e encontra um bilhete lá dentro. A moça pega o papel nas mãos e lê. Minha filha, tem muita coisa que você precisa saber. Mas a principal delas é que o nome do seu verdadeiro pai é Moretti. Kiara começa a chorar quando lê a carta. E nem repara que nesse exato momento, Moretti está observando de longe. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal pra receber outros vídeos da novela. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo pra você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.